Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys para mais uma edição do meu, do seu, do nosso Jornal PKXD Com notícias quentinhas e spoilers pra vocês Oi amigo Dom, você está aqui comigo? Sim, Peter! E também o Tobias Oi Tobias! Chegou segunda-feira com a nova edição do Jornal PKXD contando tudo sobre a próxima atualização Tá preparado amigo da onça? Bora Peter! Então vamos ver finalmente o e-mail PKXD, novidades da Gossip Girl, ursinhos carinhosos no PKXD Tá, a gente acertou a teoria com um mês de antecedência amigo da onça Peter, a gente já achava que eles chegariam na Páscoa Exatamente, pelo tremendo sucesso dos ursinhos carinhosos É, daí não chegou na Páscoa, chegou na Páscoa a Hello Kitty, daí agora nessa, ursinhos carinhosos É, mas por que que o Dreadboy falou que tava frio, tava... Tá, deixa isso pra lá, vai! Você não leu errado, os ursinhos carinhosos realmente estão chegando no nosso universo Não é a coisa mais fofinha que você já viu? PS, impressionantemente como eu fico linda vestida de ursinha animadinha Olha só galera, ursinhos carinhosos, o portal mais fofo de todos os tempos Daí dá pra ver aí, Car Bears, que é como são chamados em inglês, né? Ursinhos carinhosos, que fofura! Ah, e tem até um pet pod de ursinho ali, amigo dão, olha ali, olha ali, olha ali Sim, Peter, que bonitinho! Oh meu Deus do céu! Deixa eu continuar aqui O portal do cientista trouxe novos amigos para o nosso universo Prepare-se para conhecer seus novos parceiros Ursinha animadinha, ursinho zangadinho, ursinho sol, ursinha carinhosa, ursinho boa sorte e ursinha união do coração Estamos combinando! O que é mais legal do que andar por aí combinando com o seu novo melhor amigo? Nada! Vista-se como seu companheiro favorito e apresente ele a todos os lugares preferidos do PKXD Então, vamos ter os personagens e também a roupinha combinando com o personagem Nossa, que fofura! Temporada de bebês Unhé! Alguém viu minha chupeta? Ops, não era para eu digitar isso para vocês verem Se você achou que essa atualização não poderia ser mais fofa, achou errado Os ursinhos carinhosos não são a única fofura por aqui A temporada de bebês vai começar! Daí aqui já dá pra ver uns novos outfits também Tem essa roupinha bem bonitinha de unicórnio Ali tem uma nenenzinha super fofa, é um novo rostinho de bebê Ai, tá brincando com um xilofone Dá pra ver ali que tem um ursinho carinhoso do ladinho dela também dormindo Ai gente, que bonitinho! Vista-se como um bebê, fique pequenininho, engatinho por aí e até mesmo peça para ser carregado É isso mesmo! Agora é possível carregar os seus amigos Primeiro, clique em amigo, o amigo que você deseja carregar e selecione a opção carregar, como na imagem Ai ele tá mostrando como que é Ai tá ali, beleza, adicionar, carregar, tá Seu amigo receberá uma notificação perguntando se ele aceita ser carregado por você Caso ele aceite, vocês poderão andar por aí juntinhos Bebê aprende rápido Hora das atividades para estimular os pequenos bebezinhos O novo xilofone que toca música de verdade também está chegando Quem sabe você não se apaixona pela música e se torna um grande pianista de casamento no futuro Ai como tem o pianinho que a gente pode tocar Mas é aquele de crencinha né Peter? Agora a gente pode tocar também o xilofone, tem as notas musicais ali E aí você vai tocando conforme a cor, tem a nota musical correspondente Bem bonitinho hein? Nossa, passe de evento! Todo mundo vai poder aproveitar a temporada mais fofa do PKXD O passe de evento voltou mais uma vez para que você possa receber recompensas por jogar bastante Estou ansiosa para conseguir completar meu pijaminha de unicórnio Daí o pijaminha vai ser então uma coisa que a gente vai ganhar lá no passe Super fofinho, também tem um cavalinho de balanço Uma coisa que parece uma lhama colorida, será? Um dinossauro, sei lá Muito bonitinho hein? Que estilosa! Não é porque estamos na temporada de bebês que vamos ficar de pijama o dia inteiro Ok, talvez não seja uma ideia tão ruim Os louquinhos estilosos não param de chegar Então esses estão os louquinhos, super bonitinhos Esse daqui inclusive é de moranguinho, super fofa Já quero logo, mal posso esperar pela atualização Só espero que os bebês sejam comportadinhos E não deem trabalho para mim e nem para a IA Fiquem sabendo que ela foi promovida a Supervisora Oficial do Cercadinho dos Nenens Boa sorte para ela Beijinhos da Gossip Girl Posso te carregar? Nossa gente! Quanta coisa numa atualização só Gigantesca, parece uma atualização super recheada, né? Pocinhos carinhosos, essa atualização de bebê Passe do evento Passe do evento Lookinho novo Possibilidade de tocar novo instrumento daquele jeito Carregar no colo Gente, que atualização completa! Já amei demais! Só acho muito estranho o Dread Boy ter já dito desde o início que não era o ursinho carinhoso Pois é? Olha gente, eu não posso mostrar print do Discord, viu? Porque isso é uma coisa ilegal para os creators Mas se eu pudesse, eu tenho um print aqui que eu podia mostrar para vocês Isso gerou mó confusão, né? Porque tava na cara que era o ursinho carinhoso Peter, mas o Peter Torres continua prevendo o futuro Porque quem aí assistiu o vídeo da Páscoa A gente falando da possibilidade de ursinhos carinhosos? Ah, é verdade Hein, hein, hein É verdade, a gente já sabia que ursinhos carinhosos Tava uma tendência gigantesca para 2024 Todos os estantes que a gente viu lá na Feira da Alemanha Mostravam isso, inclusive aqui na Abrinho no Brasil também Bom, mas o importante é que acabou de chegar então o nosso e-mail Confirmando ursinhos carinhosos E eu mal posso esperar por essa próxima atualização E você, amigo da Alça? Peter, eu fico com uma pergunta O quê? Eu fico com uma pergunta O Peter adivinhou porque ia chegar Ou chegou porque o Peter falou Nos vemos então no próximo vídeo Ou na próxima live Um abraço do amigo Peter e... Um abraço do amigo da Alça Tchau, pessoal Tchau